Fala galera, aqui é o Abbott e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Hyper Evolution que é um joguinho de evolução que você começa como um peixinho pequenininho, vai evoluindo, vira uma tartaruga e no final, cara, pelo que eu vi, você vira um dinossauro gigantesco e mano, sai se alimentando da terra inteira Bora lá, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, evoluir, seguinte, olha isso, eu preciso capturar 50 peixes, comer 50 peixes para evoluir para a próxima evolução que pelo jeito é um peixe maiorzão, 49, 50, evolução, evoluir, olha só, virei um Nemo, que massa comecei pequenininho, agora eu já virei um Nemo gigantesco e preciso pegar mais 100 peixes, comer mais 100 peixes Mano, para virar outro peixe, eu estou crescendo cada vez mais e o legal é que quando eu virar uma tartaruga eu vou conseguir ir para a terra, cara, daí eu vou começar a comer animais terrestres, caraca 100, rapidão, e agora vou virar, isso, caraca, que peixe que é esse? Mano, virei um peixe mais maneirão ainda Vamos lá, vamos pegando, vamos pegando velocidade e devorando tudo os peixes O bom que é a quantidade de peixe é um monte, cara, é lotado de peixe, é rapidinho para passar de level, velho Super rápido Olha o tanto de peixe, olha o que está aqui lá Olha o nome desse peixe Olha isso, toma cuidado Mano, tinha um peixe gigantesco ali Bônus level, level bônus, 30 segundos de bônus Tem que comer o máximo de peixe possível Cada peixe é uma moedinha, rápido Estou pegando tudo, aproveita, cara Pega todos os peixes Cada peixe é uma moedinha 40, vamos, cara, vamos rápido Será que dá para comprar com moedas? Eu nem vi Eu nem entrei na lojinha do jogo, cara Ah, achei que ia conseguir 100 80 93 moedinhas, boa demais Tá bom de moedinha, cara Bora evoluir para o próximo peixe Caraca, virei um peixão azul, velho Agora 150, tem uma chave aqui Pega a chave que com certeza vai ajudar depois Vamos nadando para todo lado, devorando todos os peixinhos Porque eu estou ansioso, cara Porque daqui a pouco eu vou para a terra Eu vou sair do mar e vou para a terra, cara Joguinho maneirão de evolução Cara, o tipo de jogo que eu mais curto É esses joguinhos de evolução, cara Eu gosto demais, demais, demais mesmo Vamos lá Bora evoluir Que isso? Dá para abrir um baúzão? Abre Ganhei 110 moedas, boa demais Bora continuar com a evolução Ah, olha que peixe massa que eu virei, velho Olha aqueles peixes ali Não posso relar, se eu relar eu acho que eu morro Corre daquele peixe, velho Sai daqui peixe gigantesco Sai fora, cara Mano, eu estou devorando muito peixe, cara Muito peixe mesmo Rapidão, boa demais Será que agora eu vou virar mais uma artaruga? Eu só no próximo Caraca, velho Que isso? Criaturas Olha, tem uma sereia Será que dá Nossa, velho, que massa Dá para comprar com um porquinho? Então eu compro esse bichão maneirão aqui? Caraca, mas que massa Eu nem sabia disso Vamos continuar Vamos continuar Aqui o próximo peixe que eu vou virar Na verdade, o próximo animal é uma super tartaruga maneirona, velho Sai fora peixes gigantescos Que eu quero virar uma super tartaruga, cara Cara, vai devorando tudo Vai devorando tudo, cara Cara, eu queria comer esse peixe gigantesco aqui, ó 200 Bora virar Uma tartaruga maneirona Vou para a terra Olha só que massa O peixe entrou no casco da tartaruga Virou uma tartaruga? Ih, eu estou no mar ainda Eu achei que eu ia sair do mar Ó, depois da tartaruga Então a gente sai do mar 50 Voltou A 50 peixinhos Ih, a tartaruga é lenta pra caramba, hein Tartaruga é muito lerda, velho Vamos, tartaruga Vamos devorando os peixinhos? Boa demais Vou evoluir Virei uma tartaruga maior E provavelmente vou nadar mais rápido Deixa eu ver só a árvore da evolução Caraca, eu estou no primeiro estágio, velho Depois vai até o terceiro estágio O terceiro estágio deve ser um super dinossauro Foi lá Ó, agora eu estou mais rápido Agora eu estou super rápido Encontre... Aquele bichinho ali, esqueci o nome Água viva? Encontre a água viva Para ganhar dois DNAs Cadê a água viva, velho? Eu ia achar as águas vivas Olha uma água viva ali Sai, sai, sai Peguei ela Cadê? Peguei, peguei, peguei Peguei a água viva Calma Antes de completar 100 Tinha outra aqui Não Estava aqui Não deu tempo Próxima evolução Caraca, velho Outra tartaruga mais maneirona ainda E eu sei que tinha uma água viva para cá Cadê ela? Olha lá E aquela ali? Será que eu posso relar? Explodiu Perdi uma vida, velho Não posso relar então Olha só, cara Agora tem bombas marítimas Que eu não posso relar, hein? Sai fora bombas marítimas Eu preciso achar a estrela do mar Que parece o Patrick Para ganhar 2 DNAs Mas não acha Achei Aqui Pegou Deixa eu voltar para cá E pegar outra aqui, ó Cadê? Tinha outra aqui Ali, ó Pega a estrela do mar Que parece o Patrick, cara Bom demais Vamos evoluindo rapidão Bônus Caraca, velho Vamos rápido Nem vi que era o bônus Vamos tentar pegar 100 Vai, vai, vai Nossa, não tanto, velho Pega 100, pega 100 Pega 100 Muito peixe, cara Muito, muito peixe Muito Vamos pegar 100 Vamos tentar pegar 100 peixes Acho que vai dar, cara Acho que vai dar 100 peixes 109 peixes Agora pega a chave Rapidão Mano, estou quase virando Um super lagarto, hein? Vamos lá Dando para frente Que eu preciso achar a concha do mar Para virar também Um super lagartão Vamos lá, cara Eu estou muito ansioso Para sair aqui do mar Não aguento mais ficar no mar, cara Eu acho que o lagarto Já vai para a terra, né? Olha, quase morri Já enjoei de comer peixe, cara Eu quero achar Aqui, ó Ih, mas está do lado Do negócio que explode, velho Aqui, ó Pega aqui Horrível Aqui, agora Fui pegar a concha E morri, cara Comecei tudo de novo Vamos rápido, então Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal E depois Vai faltar só um Para eu virar Um super lagarto, cara Bom, ó Virei uma tartaruga Mais maneirona ainda Vamos lá Pegar 200 peixes Para depois virar Um super lagartão Rapidão, cara Bom que a população de peixes É gigantesca 180 200 peixes Agora eu vou virar A última tartaruga Vamos ver a última tartaruga, cara Olha só Que tartaruga gorda Agora eu preciso De 275 peixes Para virar o lagartão, cara Tomara que o lagarto Saia do mar Que eu não aguento mais Ficar no mar A tartaruga está gigantesca, cara Olha o tamanho dela Perto dos peixes Perto das bombas Está muito gigantesca, velho E nadando super rápido A primeira tartaruga Era muito lenta Tartaruga Rapidona, hein Vamos lá Bati, morri Não, não, não Bateu, morreu Consegui Foi demais Bora virar Um lagartão, hein Lagarto Olha lá, evolução Ó, saiu Agora eu vou para a terra, cara Que isso, velho A tartaruga do nada Virou um lagarto, velho Como assim? Agora sim, cara Vamos aqui na evolução, ó Nossa, vai ter um monte Caraca Esse jogo é gigantesco, hein E as criaturas Ó, tô Caraca Tá quase para comprar Isso daqui, velho Foi Lagartão O que o lagarto come? Lagarto come Besouros? Besourinhos Pequenininhos, cara Olha lá E depois Eu vou virar Um dinossauro já Eu achei que era só depois Eu já vou virar Um dinossauro Que massa Vamos, lagarto Seu lerdo Mano Depois do lagarto A gente vira Um dinossauro, cara Então, ó Deixa muito like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito O seguinte, velho Se você assistiu O vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Lagartão Lagartão Porque eu tô na evolução Do lagartão Então comente aqui Vários comentários Lagartão E ó, eu tô maior E mais rápido, hein Bom demais Qual será o próximo lagarto, cara? Olha Esse lagarto azulão, velho Vamos lá E eu tinha que achar O Caterpillar, cara A super lesma Caterpillar Pra conseguir Mais DNAs Isso Nossa Tem um super bichão, velho Olha, sai Olha O dinossauro Mano, parecia um dinossauro do nada Gigantesco Foge desse cara, velho Caraca, velho Um dinossauro vermelhão gigantesco, mano Foi demais Bora virar O próximo lagartão Ih, é bônus É bônus Vamos pegar um monte de moeda Porque eu quero comprar Aquele cavalo lá, cara Vamos lá Rapidão Olha que lagarto rápido, cara Então com as evoluções Os bichinhos vão ficando Mais rápidos E maiores Os bichinhos Vai ficando Muito forte, cara Olha o meu Tamanho, cara Tão gigantesco Noventa e três Cara, vai dar pra comprar Aquele cavalo lá, hein Deixa eu ver o negócio Eu virei um super lagartão Dá pra comprar? Ah, eu comprei uma parte só, cara Agora é dois mil Pra comprar outra parte E eu pensando que eu já ia conseguir comprar O super cavalo, velho Pega a chave Boa demais Pra liberar os baús E olha que lagartão massa, hein Mano, o lagartão tá evoluindo E vai virar um dinossauro Igual esse cara ali, ó Não se esqueça Vai deixando muito like no vídeo Porque o dinossauro Tá vindo, velho Eu não achei nenhuma vez O Caterpillar ainda, cara A super minhocona Olha lá Só acha esses dinossauros gigantescos aqui, velho Boa demais Próximo dinossauro Vamos abrir aqui primeiro Fez 150 moedas Último lagartão O cara Tá virando esse bicho aqui O lagarto tá se transformando Naquele dinossauro ali, velho Vamos lá Vai ser difícil achar 90 besourinhos, hein Vamos lá Lagartão Vermelhão, hein O lagarto já virou mais um dinossauro Do que um lagarto, cara Achei o Caterpillar Que milagre, cara Primeira vez que eu acho o Caterpillar, velho Agora Agora eu acho que é o último lagarto Evolução do último lagarto Virou azulão Achei que ele ia ficar mais vermelho Ih, tem dois Sai fora Agora tem que achar a joaninha Ele tá super rápido E gigantesco E tá aumentando os dinossauros, cara Quer dizer que eu tô chegando No território dos maiores dinossauros do mundo Cara, muito gigantesco Olha isso, cara Só tem esse tipo até agora, né Só tem esse tipo de dinossauro vermelhão Mas com certeza depois vai aparecer um monte, cara Um monte de dinossauros Mais maneirão ainda Mano, não acha, joaninha, hein É muito difícil achar esses bichos aí que dão DNA Vamos vindo mais pro lado aqui pra ver se a gente acha, cara Não acha, velho Que difícil, hein Cheguei no último lagartão Agora, mano Eu vou virar Agora eu vou virar o dinossauro, velho Que dinossauro que eu vou virar Olha a evolução O lagarto entrou numa caverna Que faz você sair um dinossauro Eu nunca vi isso, velho Olha Olha isso, mano Vamos lá Vamos jogar com dinossauro Uma vez, talvez duas Mano, olha isso, velho Olha o dinossauro O que o dinossauro come? O dinossauro come frutinhas Mas que dinossauro fraquinho, velho E depois eu vou virar, pelo jeito, o T-Rex, hein Depois... Olha, uma borboleta É que dá pra ganhar DNA Depois eu vou virar um T-Rex, cara Então, primeiramente, eu virei um dinossauro herbívoro, cara Um dinossauro que só come plantas e frutas Come grama, frutinhas E depois eu vou evoluir para um T-Rex Que come carne, cara Vai comer outros dinossauros, hein Então, galera Seguinte Bora ver o segundo dinossauro Olha isso, cara Virei um dinossauro rosão, hein Seguinte Se você gostou deste vídeo madeirão Deixa muito like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Comente a minha palavra secreta A palavra secreta que falei no meio do vídeo E, mano, deixa muito like Que eu tô muito ansioso pra continuar a jogar esse jogo Porque eu quero ver as próximas evoluções, cara E, além disso, velho Depois tem mais três níveis Tem três níveis de evolução Ele tá no primeiro ainda E depois, cara Sei lá que bicho que a gente vai virar Vamos ver só o próximo dinossauro Caraca, velho Muito obrigado, Shilling Aquele abraço Valeu e... Tchau 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 Tchau